Tem que puxar na linha lá, senão vai arrebentar. Não, segura pra ele. Segura lá perto. E aí, gurizada, o pessoal pegando, curvindo aí, ó. E vamos nós aqui. Vamos nós. Vamos lá. 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 Tchau, tchau 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 Mais um Mais um pro cesto Vamos botar aqui no nosso cantinho Olha aí pessoal, vai cantar aqui de peixe Tchau, tchau, tchau Engoliu, engoliu tudo Não vai dar nem para devolver Vai, 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 vai sair de boa Tá difícil, tá difícil, mas sai, sai do aqui, vamos soltar ela, soltar o peixinho que é pequeno, né gente Aí gurizada, o peixinho tá apareceu, falei que ia ficar bom, olha aí que coisa linda, vamos botar ela na área de novo. Agora pegou o grande e tá soltando os pequenos. Agora ele tá no jeito. Agora ele tá grandão. Enscharul, depois getir. Fikan pouquinho, meu filho tá lámode. Vamos lá. Não, não sei se vem. Não, não sei se vai por cima. Todas são boas, né? Mais uma, gente? Mais uma para a conta. Mais uma para a poupança? Vou botar ali na poupança. Ai! Show, show, show! Bastante peixe. Bastante peixe. Tivesse que ter que trocar aqui, aqui tem que ir. Ainda tem que ir. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Show de bola. Terminando mais uma pescaria aqui nos Mori de Torres. Dia bonito, temperatura agradável, finalzinho de tarde. E é isso aí, gurizada. Acabou mais uma pescaria. Se preparar para o nosso, paramos de sempre estar voltando ao contato. E o peixe hoje foi legal. A gente vai voltar aqui domingo de novo para fazer uma pescada. E quem está chegando agora, muito obrigado. Os amigos novos estão chegando. Valeu. Um beijo, like, se inscreve no canal. E tamo junto. Vamos pescar com o alemão, gurizada. Tchau, tchau aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.